Seja sexo mais nunca, viu? Enquanto viver, nunca mais seja sexo mais pra vida. Que banana não. Que banana grande, viu? Muito boa. Ela é muito boa. Que banana não, minha gente. Foi daqui de casa, olha. Que grossa, viu? Boa é assim, que aqui enche a barriga, viu? Rosa de saborosa. Nunca mais sinto sensualizar enquanto existir tuza de matuza. Essa é tuza de matuza, minha gente. Ridícula. Música Amores, vou dar uma sumidinha aqui agora, durante o dia. Vou tentar preparar aqui um negócio, não sei se vai dar certo. Eu vou correr pra ver se eu consigo, se vai dar certo. Mas aí eu vou estar sumidinha aqui nos stories por agora. Tá? Beijos, beijos, beijos. Agora, ó. Gente, olha. Eu postei a banana aqui. Vocês estão falando que essa banana é de fritar. Tem uma seguidora que botou aqui que o nome da banana é banana Três Quinas. Você já ouviu falar dessa banana, amiga? Três Quinas. Vocês conhecem. Alguém fala, ó. Eu comi. Ela tem um gosto. Confesso que ela tem um gosto. Tipo assim. Não é que nem uma banana normal. Banana prata, banana maçã. Ela é grossa, é boa. Ó, gente. Manhã falou que é banana pão. Não sei se é. Ó, aqui é a banana normal, né? Que tem aqui. Aqui é a banana normal. E essa aqui foi a daqui de casa, do Péu. Que me tirou o cacho. É, ontem, eu fiz isso de ontem, ó. Banana grossa, boa. Sustança. Grossona. Sustenta. Eu não sei se é de fritar. Que foi, né? A banana é grossa, menina. Vocês pensam que é tudo que é putaria. Deus me lhe demorce. Aí depois o povo fica me chamando de vulgar, que eu tô vulgar, que eu tô baixo. Eu tô falando, não, não. Não é? Aí vocês entendem como vocês quiserem, meu amor. Aí depois eu sou baixa aí. Eu tô falando com intenção. Você já tá com outra intenção? Ah, ela é vulgar. Foi engraçado, né? Ela é baixa, olha. Ô, cambica já pensou que era outra coisa. Ô, honra, olha. Confia, soltinha. E aí, ó. E aí, ó.